Como nós falamos que hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down e nós preparamos uma matéria especial que traz assim, ah, vou dizer uma reflexão, né, sobre esse assunto tão importante. A nossa equipe, a nossa equipe, foi até a casa de uma mulher com síndrome e que prova uma coisa muito simples. Olha o que ela prova pra gente e você vai conferir aqui na matéria. Ser diferente, gente, é normal. Quer ver? Vamos lá! Marcinha, como é conhecida pelos amigos, tem síndrome de Down. Aos 39 anos de idade, ela fica grande parte do dia na companhia da mãe, a dona Elisabeth. As ruas são quase sempre um grude. Por aqui, há muito amor envolvido. Se não fosse ela, eu ficar sozinha em casa é duro, né? Era uma solidão pra mim, se não fosse ela. Pra mim é uma alegria. Se ela sai de casa, demora um pouco pra mim, eu fico desesperada. No Dia Internacional da Síndrome de Down, dona Elisabeth nos faz refletir questões como a falta de informação no passado e o preconceito no presente. A síndrome é provocada pela presença de 3 cromossomos 21 nas células, ou seja, a pessoa tem 47 cromossomos ao invés de 46. E isso traz características como estatura baixa e desenvolvimentos físico e mental mais lentos. Não tinha informação naquele tempo quase, né? Há 40 anos atrás, não tinha muita informação. Depois que eu vi Erika, eu comecei a falar, ô meu Deus, será que ela é normal? Será que é isso? Será que é aquilo? Pois que a gente foi passando, que a gente foi vendo, né? Pra cuidar a gente sabe, né? Porque já tinha seis filhos. Cuidava igual os outros. Eu cuidei dela igual os outros. Você ajuda aqui em casa? Não, eu tenho café só. Só café? Só café, sim. Só cafézinho. E a café, a cozinha. E ela arruma a cama? Arruma a cama também. Marcinha mostra pra gente como arruma a cama e quais os CDs favoritos. Daniel? Olha, autografado? Uhum. Então já conheceu ele? Não, eu fui na noite, aí com a Biana e Marcelo, na noite. De noite? Eu fui lá, com a Biana e o Daniel. E aí você ganhou o CD? Dei o CD, a Biana deu, a Biana deu. Tem o... Mas Daniel, você é fã do Daniel, então, né? Eu sou fã. Esse aqui, ó, é difícil, ó. O que você fez? Eu apetei. O que que é? Um páscoa? Não, é beijaflora. Beijaflora. Já deu pra perceber que a vida de Marcinha é pura alegria. É assim, com toda essa simpatia, que ela mostra pra gente que ser diferente é normal. Difícil é não deixar se contagiar com tamanha positividade. Na sequência, uma pausa pra desenhar. Marcinha me pede ajuda pra fazer um coração que ela pinta especialmente para o apresentador do Bem na Hora. Com idade de adulta, mas coração eternamente jovem, as demonstrações de carinho fazem parte da rotina dela. Ah, Marcinha, você é de beijar e guardar, viu? Meu amor, ela mandou o desenho que ela tava fazendo aqui pra mim. O Dedé vai pegar aqui o desenho, né? Pra gente mostrar esse é o desenho que ela fez aqui pro Hernandes. Ah, muito legal, muito legal mesmo. Muito obrigado, viu, Marcinha? Obrigado mesmo, querida. Olha que legal. Marcia Vian, a pai pro Carlos. Obrigado mesmo. Que lindo, que lindo. E dizer do seu carinho pelo Daniel. O Daniel, a Selma tá me dizendo aqui, e é importante a gente falar, ele é o embaixador das apais no Brasil. O Daniel é fantástico, né? Já esteve aqui no nosso programa. Ele é fantástico. Marcinha, não é só você que é fã dele, não, viu? Eu também sou muito fã do Daniel. Gosto muito dele, gosto muito dele. Mas que bom, né, gente? Saber que a pessoa pode ter... Ela tem a síndrome de Down, mas é uma pessoa normal. Faz o seu cafezinho. Tá ali junto com a mamãe Elizabeth. As duas são grudadinhas. Tudo isso deixa a gente feliz da vida em falar da síndrome de Down nesse dia tão importante, tá bom? Bom, alô, Marcinha. No primeiro bloco, Marcia, a gente começou a contar a sua história aqui, não foi? Essa grande mulher que tem síndrome de Down e é realmente uma graça. Olha só, gente, que coração lindo que a Marcinha me mandou. Você viu o que eu mostrei pra você aqui no primeiro bloco. E agora nós vamos acompanhar juntinhos mais um pouquinho do dia a dia dela. A Marcinha, olha, ela também participa de atividades da PAI, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Ah, eu quero ver tudo, quero conferir tudo. Vamos lá com a matéria. Nós vimos Marcinha desenhando e dançando em casa, mas o dia dela só estava começando. Duas vezes por semana, Marcinha vem até a PAI de Birigui, onde participa de um trabalho social voltado à inclusão. As aulas de artesanato ou de música, ela se destaca pela dedicação e pela autenticidade com que realiza tudo. Eu percebi que você samba bem ali, né? Ah, daí. E é bom sambar? Não cansa, não? Eu não paro. Não? Não. Bastante energia positiva, né? Eu tô magrinha agora, hein? Tá magrinha de tanto dançar? Ela até gosta. E a professora toca bem? Toca certinho. Ensinou direitinho? Certinho. As professoras se surpreendem com alunos como a Marcinha e não abrem mão de trabalhar com pessoas especiais. Ela é sempre muito dedicada, obediente, muito caprichosa em tudo que ela faz. Pintura na parte de tapete, na parte de colação, de decopagem. Ela é sempre muito boa, muito dedicada a ela. Amo o meu trabalho. Faço com muito amor. Eles são muito dedicados em aprender. Gostam de música, cantam, tocam na fanfarra. Tem as aulas de musicalização infantil. Tem as aulas do projeto social, que são os adultos. Isso é muito importante. Por mês, são atendidas em torno de 250 pessoas aqui na PAI de Birigui. Me fala um pouquinho do atendimento. O que é desenvolvido com essas pessoas? Bom, nossa PAI hoje atendendo 250 pessoas com deficiência intelectual e múltiplas. Na área de educação, nós oferecemos a educação infantil, que a educação infantil é voltada para a estimulação precoce, a formação dessa criança, para que ela possa ir até para a inclusão. Os que conseguem ir para as escolas regulares, a gente já encaminha no primeiro aninho. Os demais que não conseguem, nós oferecemos o ensino fundamental, que vai de 6 a 14 anos. Após os 14 anos, eles vão para o ensino socioeducacional. O socioeducacional, nós fazemos um trabalho de inserção no mercado de trabalho, preparando para a vida diária, o seu cotidiano, para que eles possam estar inseridos na sociedade o mais rápido possível. Por aqui, também encontramos Deise, uma das primeiras professoras de Marcinha. É sempre muito gratificante trabalhar com pessoas especiais, fazer parte do progresso, de cada conquista que eles têm, nem que seja um pouco na parte pedagógica, na parte funcional, de estar aprendendo a se cuidar, aprender a escrever o nome, o que seja, qualquer avanço que eles tenham é uma conquista deles e nossa também. E nos deparamos ainda com muita gente especial. Vocês cantaram a primeira música sobre ser diferente, é isso? Frente normal. A música é muito bonita, que é o Elias Canta, que é um ótimo amigo meu, que nós cantamos muito junto. E você acha que você é diferente? Ah, eu sou. Sou muito diferente. O que você tem de qualidade positiva, para me falar? Ah, coisas boas? Ah, eu gosto de tudo. Eu gosto muito de coisas boas, né? Eu gosto de as pessoas, as pessoas legais, que eu gosto muito dessas pessoas. Através da música, os participantes deixam um recado de respeito e amor com aquele que é diferente. A música é diferente. A música é diferente.